Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal da Climotos, mecânica automativa diretamente aqui de São José dos Campos, São Paulo. A Climotos oficina mecânica está localizada na rua Antônio Aleixo da Silva, número 1300, Jardim Satélite, São José dos Campos, né? Beleza? E vamos aqui ó, hoje nós temos um Corolla aqui com luz de injeção acesa, dando defeito de aquecimento de sonda, né? E nós tiramos as rodas porque a sonda está com defeito. É, só que não, né? O cliente disse que o carro tinha um barulho de dispensão desse lado aqui e um pouquinho lá de lá. A gente pensou, será que é bieleta? Será que é pivô? Alguma coisa? Não, ó. Deixa eu pegar e balançar aqui. Agora não vai balançar, né? Agora não quer balançar, né? Mas ele tem folga nas pinças. É, tava com folga antes. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá com folga. Vamos fazer o outro lado aqui. Aqui folga. E aqui tem folga. Bastante folga. Então, esse aí bate pra caramba quando tá andando em estradas de paralelepípedo. A gente vai tirar os quatro cavaletes e mandar embuchar no torneiro. Vamos testar a sonda, ver se ela tem alimentação. Se ela tiver alimentação, vamos testar a sonda em si, né? Ver se ela tem algum defeito. Se não tiver, a gente substitui ela e resolve esse problema de barulho de dispensão aí. Não sai daí, não. E agora que removemos as pinças do Corolla, turma. Olha só. As pinças traseiras e as pinças dianteiras. As traseiras tem folga, mas não é aquela folga absurda. Mas a gente já vai fazer, tá? Mas a dianteira, vocês vêem aqui, ó. Vou tentar segurar aqui. Olha só. Olha a folga que tem nos pinos. E isso aqui vai fazer o carro bater até não poder mais. Olha aqui. Vocês conseguem ver aí. As dianteiras estão horríveis. As traseiras tem folga já. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o embuchamento das quatro. Eu vou encaminhar isso aqui lá pro torneiro. Enquanto ele faz isso, a gente vai fazer o diagnóstico da sonda aqui desse carro, né? A sonda dele tá marcando lá que não tem aquecimento. E ela tá trabalhando linearmente, né? Ele mesmo estando sem roda, a gente pode ligar o carro. Então a gente vai ligar o carro, vai fazer esse diagnóstico aqui. Pra descobrir o porquê que essa sonda tá trabalhando desse jeito, né? Tem um serviço aqui em cima de vazamento de óleo, tampa de válvula. A tampa tá quebrada. Isso aqui é uma garantia de outro lugar. O cliente vai levar lá e o pessoal vai resolver pra ele. Depois ele volta e faz a geral de novo, tá, turma? Mas, por enquanto, a nossa parte é resolver esse barulho dos freios. E ver o porquê que essa sonda tá trabalhando dessa forma aí. Pronto, turma. Olha lá. Pontas de prova conectada lá no conector da sonda, né? E nós temos aqui uma tensão de 10.97. Então nós temos a alimentação da sonda e o nosso código de falha é falta de alimentação. A sonda não tá esquentando, né? Eu vou entrar com o scanner e a gente vai pegar o código ali e vocês vão ver qual é que é o código. E aqui, turma, não sei se vocês vão ver aí. O código de falha é do Corolla E0135, circuito de aquecedor da sonda lambda Bancun. Circuito defeituoso presente, né? Então, nós temos um defeito no circuito de aquecimento da sonda, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pinçar ela de novo, vou botar ela em escala milivolts, vou deixar o carro funcionando e ver se ela vai funcionar, tá? Vou apagar esse código aqui e ver se ele vai voltar. Se ele não voltar, beleza. Agora, se ele voltar, a gente vai substituir a sonda. Vamos lá, turma. Aqui, ó. Toyota Corolla, ó. Nós iremos substituir a sonda, mas a gente não vai mais porque, ó. Fazendo o diagnóstico, bem aqui, ó. Bem no meu dedo aqui, ó. A minha câmera não tem zoom, tá? Vamos se virem aí pra olhar. Ó, bem aqui no meu dedo aqui, ó. Tem um fio grosso que vem com fio vermelho, tá? Isso aqui é uma emenda original de fábrica e com o tempo ela dá mau contato. E essa emenda aqui alimenta a sonda pra poder esquentar a resistência dela, né? Pra ela chegar na temperatura de trabalho mais rápido, tá? Então, mexendo aqui, eu notei que horas vinha energia e horas sumia energia, né? Beleza? Então, agora a gente tá com o scanner aqui. Vamos aqui, Toyota. Continuar em injeção. Continuar aqui. Teste. Iniciando a comunicação com o veículo. Já botei tanta coisa nesse tablet aqui pra usar o tablet, né? Que tá ficando pesado. Uma dica pra vocês. Usem o tablet só pro scanner mesmo. Não botem muita coisa. Falhas. Não foi deitado nenhuma falha no sistema. Vamos pegar leituras aqui. Enquanto ele vem ali, a gente vai ligar o carro. Carro ligou. Não tem luz de injeção. O carro tá frio, né? Por isso que a rotação é mais elevada, ó. Vamos ver a sonda lá. A nossa sonda começando a trabalhar aí, mesmo com motor gelado, ó. Tipo. Tchau. Tipo. 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 Tipos. Tipo. 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 É isso aí, turma. Vamos voltar aqui. Voltar. Vamos ver falhas de novo. Não foi delitada em uma falha do sistema. É isso aí, turma. Então, o proprietário que já havia autorizado a troca da sonda, a gente não vai efetuar a troca dela, porque ela estava funcionando bacana. Quando a gente foi testar, tinha a falha do aquecimento da sonda e tinha energia no plug. Tinha leitura na sonda, mas ela não aquecia. Então, nós achamos que a sonda estava com problema. Beleza, passamos para o cliente. Agora, trabalhando, refiz o teste. Ah, aqui tem energia. Aí, mexia um pouco no plug, a energia sumiu. Opa, tem problema aqui para trás. A gente veio voltando, voltando, voltando e descobrimos aquela emenda de fábrica com mau contato. Refiz a emenda, sanou o problema. Então, a sonda continua. Não vamos trocar. Isso é uma dica para os reparadores aí que, na maioria dos casos, quando temos problemas de sonda, nunca é sonda. Revise tudo. Aí, vocês vão voltar aqui. Logo, logo as pinças vão estar prontas. O carro vai estar no chão e vai embora hoje ainda. Vamos lá, turma. Chegando as pinças do Corolla aqui. A gente pode ver, então, ó. Não temos mais folga. Estão justas. Mesma coisa aqui. Aqui também. Aqui também. Tudo justo e bacana. A gente vai instalar, ó, no carro e vai parar os barulhos. Agora, partiu e instalou isso aí no carro. Agora, com as pinças já montadas, né? Ó, não tem mais folga. Vamos ver aqui. Não tem mais folga. Não bate mais. Vamos ver desse lado. Não tem mais folga. E não tem mais folga. Show de bola. Isso que eu nem pisei no freio ainda. A hora que eu pisei no freio, vai ajustar mais ainda um pouquinho. Show, turma. Agora vamos botar as rodas, dar uma volta com o carro. Ver como é que ele se comporta. E show de bola. Né? Aí. Demorou um pouquinho. Mas está resolvido. Bacana, né? O pessoal aqui fez pintor um pouco os cavaletes. Só queria ter dado uma tintinha mais em cima, né? Mas tudo bem. Vai sujar, vai queimar mesmo. Aí pega muito calor. Não tem problema nenhum. O importante é que ficou sem folga e está show de bola. Agora o carro está aí, ó. Pronto para ir para a estrada. Vamos dar uma volta com ele? Vamos lá, turma. Vamos testar o Corolla aqui, né? Perfeito. Vamos lá. Drive. Olha lá. Não temos luz de injeção acesa. E sonda trabalhando. Vamos ver como é que ela se comporta aí. Vamos dar uma voltinha aqui na roda oficina. É isso aí. Está andando muito bem, ó. Boa da oficina. A sonda ali trabalhando, enriquecendo, empobrecendo. Vamos subir aqui. A gente vai escutar um pouquinho os barulhos aí da suspensão. Ver se parou o barulho, né? Ah, não temos luz de injeção acesa. E é isso aí. A gente vai dar uma voltinha até lá. Lá tem umas buraqueiras ali. E vamos ver se ela se comporta, né? A princípio, todos os defeitos foram solucionados. Aqui, ó. Aqui tem muito buraco. É isso aí. Vou dar uma ré aqui. Parou os barulhos. Pelo menos eu não estou escutando mais nada. A gente vai dar uma voltinha até um pouquinho mais longe ali em cima. E é a sonda ali, ó. Firme e forte, trabalhando. Vamos lá. É o buraco aqui, nada. Vamos ver aqui. Firme, show. Sem barulho nenhum. É isso aí, turma. Vamos fazer o retorno aqui, ó. Porque se eu for pra lá, eu não posso mais voltar. Eu tenho que fazer uma volta muito grande. É isso aí. Cara, eu adoro carro automático. Ainda mais Corolla. Pra mim, o melhor carro que fabricaram até hoje. Eu sou tiozão. Não tem jeito. Vamos ver. Não vem carro lá. Vamos pegar contra a mão aqui, ó. Aqui tem buraco. Show. Mais um carro concluído com sucesso. Luz de injeção apagada. O som está trabalhando. Vamos estacionar aqui na oficina, ó. Olha a oficina. Olha como é que está a oficina hoje aí, ó. Olha como é que está aí hoje. Lotado. Olha. Logo vai estar no canal. Vai estar no canal. Logo vai estar no canal. E logo vai estar no canal. É isso aí, turma. E é isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Se você tem um Corolla que você vai trazer aqui. Nosso endereço está na descrição do vídeo. E-mail também. Telefone? Procura no Google que você vai encontrar. Com certeza. Eu não vou passar mais em vídeo, cara. Porque depois a gente não tem vídeo. Não estou sujo, não? Não. Dessa vez eu não estou sujo. É uma vez que eu sujo o nariz. Indique esse vídeo para algum amigo de vocês. Compartilhe nas suas redes sociais. Deixe nos seus comentários. Tasca o dedo no joinha. E-e-se inscreve, cara. Se inscreve. Ativa o sininho. Senão você não vai ficar por dentro do que acontece aqui na Climotros. Eu muito obrigado. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.